Beto, vamos imaginar que somos animais. Por que não imagina que ainda estou aqui? Vem, espera um pouco, Beto. Que tal um gato? Que tal gatos, Beto? Gatos? Gosto de gatos. São limpos. Beleza, Beto. Vamos imaginar que somos gatos com bigodes e orelhinhas pontudas e pelo. Certo? Sim, sim, claro, claro. Imagine, imagine, imagine. Nós somos gatos. Ah, gatos, Beto. Gatos, somos. Olha o nosso fio. Miau. 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 Miau, miau. 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 Puxa, Beto, eu estou imaginando que somos algo totalmente diferente agora. Vacas. Vamos imaginar que somos vacas. Certo, facas. Imagine, imagine, imagine. Somos vacas, Beto, vacas. Ah, meu lindo sino. É. Faça mu, Beto, faça mu. Também, também. Mu. 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 Eu acho que só não podia dar leite. Mu. Certo, Beto. Vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar que somos tamanduais. Não, 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 você escolheu gato e vaca. Agora eu escolho. Certo, que tal escolher o tamanduais, Beto? Não, 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 não. Vamos imaginar que somos o animal mais nobre de todos, emio. O rei dos bichos. Sim. O orgulho de todas as calçadas. Caronjo. Sim. Dedicado. Sim. Carinhoso e artístico. Sim. Vamos imaginar que somos pombos. Pombos. Pombos, emio. Imagine, imagine. Está bem. Imagine! Oh, somos povos, Enio, lindos povos. Somos sim, Beto. Vamos lá, Enio, bem alto, com orgulho. Está bem. Vamos ver, com imponência. O quê? Escute, Beto. Escute, Beto. Beto! Escute, eu tenho uma outra ideia. Vamos imaginar que somos gente de novo, está bem? Comece sem mim, Enio. Poxa, isso é demais. Imagine, imagine, imagine. Ei, Beto, o que quer de almoço? Bigalhas de pão. Imaginar não é demais?